Contagem regressiva de filme antigo, iniciando em 6. Vídeo em preto e branco, passa para a direita, com as carruagens. No, texto de Muitas Brancas. Cinema College, brasileiro, em trésima. Um filme antigo, homem de terno, ao lado de duas crianças novas. Resumo de programa, com quatro dobras, em três, o texto de Muitas Brancas. Abre aspas. Comparecimento do Brasil a nossa exposição e a importância capital. Aqui estão as principais nações do mundo. Grande a nossa satisfação e o nosso reconhecimento ao governo brasileiro por ter sido o único país das Américas a participar e construir um pavilhão especial. Esse é o símbolo da Exposição Internacional de Higiene em Dresden. Ele foi produzido pelo artista bávaro Franz von Stuck, que era da Academia de Belas Artes de Munique, onde ele estudou e mais tarde foi professor, inclusive, de Kandinsky e Paul Klee. Aliás, ele é o símbolo até hoje do Museu de Higiene em Dresden e o símbolo está lá. As exposições tinham a sessão científica e outros tipos de exposição, com objetivos didáticos. Então, nós tínhamos como público outros cientistas, que iam ver o trabalho dos seus pares, engenheiros, educadores, e também o público em geral que ia de criança a idoso. O povo todo comparecia. No caso de Dresden, foram 5,2 milhões de pessoas que compareceram nessa exposição, que durou de maio a outubro de 1911. O fato do Brasil, o Oswaldo Cruz, já ter recebido uma medalha em 1907 no Congresso de Higiene, em Berlim, isso já lhe deu um destaque especial, quer dizer, os olhos estavam voltados para o pavilhão brasileiro na exposição de Dresden porque eles esperavam outras coisas mais. E foi o que aconteceu. Veio a surpresa das informações, das descobertas de Carlos Chagas sobre o mal de Chagas. Aqui nós temos a sala dedicada à doença de Chagas, com os bustos que foram encomendados por um escultor francês, aqui atrás uns barbeiros, e também alguns moldes de papos que eles atribuíam à doença de Chagas. O pavilhão do Brasil, ele levou não só os resultados da campanha da febre amarela no Rio de Janeiro, como também os resultados já da recém-iniciada campanha contra a febre amarela em Belém. Aqui é dedicado ainda ao combate de febre amarela, o uniforme dos guardas. Uma coisa que está me chamando muita atenção são as estatísticas apresentadas, não só em quadros, mas também em objetos. São cones que vão representando os números. Uma casa dentro do pavilhão brasileiro, mostrando as maneiras de isolar os doentes. O Oswaldo Cruz, sobre a exposição, nós temos alguns relatos dele, através de cartas. Ele fala que tem recebido muitos elogios, ele achava que era um pouco de exagero patriótico, mas pelo jeito não, porque depois ele soube por outras pessoas que realmente o pavilhão tinha sucesso, estava tendo muito sucesso, inclusive, lá na Alemanha estava ocorrendo na mesma ocasião um congresso de microbiologia, em que todos os participantes foram espontaneamente, mesmo sem serem convidados, fizeram questão de adrezem para assistir, para visitar o pavilhão brasileiro. Aqui nós temos o salão, pelo jeito o salão principal do pavilhão. A entrada era ladeada por dois vasos, possivelmente de plantas do Pará, como o Oswaldo Cruz cita numa carta. E à frente aqui da entrada tem uma mesa, que tem uma maquete da região aqui, da região do Instituto Oswaldo Cruz, onde vinha o mar. Tem algo aqui no fundo, a entrada do cinematógrafo. A entrada do cinematógrafo, onde eram projetados os filmes todos os dias. A campanha se dá num contexto muito conturbado, talvez um dos contextos mais conturbados da história brasileira, quer dizer, do Rio de Janeiro, certamente, porque, paralelamente a ela, transcorre a reforma urbana. Uma quantidade imensa de conflitos associados às demolições, às expropriações, a toda legislação que modifica o uso do solo urbano, que segrega, expulsa gente. Enfim, é um caos, né, do ponto de vista da vida da cidade. Então, essa questão do saneamento do Rio de Janeiro é uma questão central, estratégica. E, então, a campanha contra a febre amarela, a peste bubônica e o combate à varíola também, mas a febre amarela era, digamos assim, o principal objetivo, né, em termos de saneamento do Rio de Janeiro. O esclarecimento da maneira de transmissão da doença foi uma coisa que permitiu colocar em prática uma estratégia de combate à doença, que é o que Oswaldo Cruz faz no governo de Rodrigues Alves. Então, o primeiro passo é organizar esse mapeamento epidemiológico rigoroso das zonas, das áreas da cidade onde ocorrem os focos. Uma vez identificados os focos, imediatamente mandar as brigadas mata-mosquitos para começar a combater nas residências, nos quarteirões, nos esgotos, né, entendeu? Em todos os lugares onde pudesse haver o mosquito, combater o mosquito, isolar os doentes dentro de suas casas. A equação, na verdade, era combater o mosquito, né, na sua forma larvar, né, quer dizer, nas poças d'água, em todos os depósitos de água, as calhas onde pudessem se reproduzir as larvas do mosquito e combater o mosquito na forma adulta. E essas são as imagens mais impressionantes dos filmes, né, que são exibidos, aquela quantidade imensa de panos, né, que eram usados para recobrir as casas, de, né, o trabalho hercúleo que era feito para isolar cada casa antes de injetar nela o gás, né, que era usado para matar o mosquito adulto, que era a base de píretro, né, que era aquela planta, o crisantema. Sem falar no fato, né, de que isso que a gente vê nos filmes, né, quer dizer, toda essa tecnologia, né, posta em prática, hoje ela já é uma coisa corriqueira, mas aquele é o momento em que essas técnicas estão sendo testadas, inventadas e desenvolvidas. E muitas coisas foram desenvolvidas aqui pelo Oswaldo Cruz. E técnicas que depois se tornaram corriqueiras e se disseminaram, entendeu? Em outras partes, mas a gente vê essa coisa plástica quando o cara pega, né, no filme, no primeiro filme, por exemplo, e bota a bandejinha de pireto dentro de uma bacia que o cara compra num armazém com água para evitar que pegue fogo. Certamente a primeira vez que ele colocou, aquele troço entornou e pegou fogo em alguma coisa. Em filmes antigos, homens de infame longa ajeitam o pano em uma canela e eles pregam o pano na parede. A força que o Oswaldo Cruz consegue, o prestígio que ele consegue por ter conseguido vencer a epidemia da febre amarela foi fundamental para legitimar a transformação desse modesto Instituto Soroterápico num pujante Instituto de Medicina Experimental que vai ser batizado com seu nome já em 1908, Instituto Oswaldo Cruz. Ele é o ídolo brasileiro graças a esse feito, que foi ter vencido a febre amarela. Se a gente se colocar na pele das pessoas que não estavam familiarizadas com esse meio tecnológico que é o cinema e não conheciam essas técnicas, nunca tinham visto a implementação disso e o impacto é tremendo. O cinema tem uma força de persuasão tremenda nela. Ele impacta o cérebro, o coração, a imaginação, as mentes. Cada fotograma daqueles vale mil palavras. O homem entra em cabine, passa por um par de portas ao fundo enquanto os dois homens fecham o parco das portas e entrou. Dois trabalhadores em cima de telhado. Coloca um pano branco na esquerda. Na direita o pano cobre todo o teto da construção. O terceiro homem ajeita o pano de lado direito. O estudo em cima, a telhada é todo coberta com pano branco. O homem da porta, maquinesa, ele é o gestor do ciclo. Você teve um cuidado muito grande para um filme daquele momento no sentido de que, bom, põe isso aí em cima das telhas todas tortas e tal, eu fico aqui girando a manivela com uma estabilidade que não seria natural naquelas circunstâncias, escolho eventualmente uma casa em que eu posso fazer esse plano do alto, etc. Você tem essa percepção em relação ao filme. Se você olhar para a maior parte dos filmes brasileiros que sobreviveram do silencioso, praticamente nenhum tem esse tipo de investimento. É muito raro um plano do alto. Sobrou muito pouco da produção brasileira ali dos primeiros tempos, quer dizer, até 1909 a gente não tem nada, quer dizer, não sobrou nenhum filme. Então a gente não tem referência do modo de produção, do estilo, das estruturas narrativas que existiriam ali àquela altura. Esse filme é um filme bastante surpreendente, porque esse nível de investimento não é só o nível de investimento da estrutura do filme, das informações do filme, mas da própria produção do filme. Ele alterna cenas internas e externas dentro de um padrão que provavelmente existia no Brasil ali àquela altura, mas que a gente, infelizmente, não conhece nenhum exemplo. Nenhum filme de ficção sobreviveu no Brasil até 1913. Então a gente não tem um termo de comparação. Se esse filme foi totalmente feito no Rio de Janeiro, ele é uma pérola absoluta. Ele seria o primeiro registro conhecido de cenas realizadas em estúdio, com um cenário elaborado, a toda uma elaboração do que está sendo transmitido, que eu não encontro paralelo, digo assim, no que eu conheço de filmes brasileiros até meados da década de 20. Eventualmente, pode ter sido realizado por uma equipe estrangeira, eventualmente por uma equipe francesa. Um único intertítulo indica uma procedência para a Gomont, que era uma das empresas francesas mais importantes ali daquele momento, que tinha grandes interesses comerciais no Brasil. Independentemente de ser ou não ser feito pelo Instituto, ser ou não ser brasileiro, o fato é que o filme existe, o registro existe, e ele é indicativo de uma série de questões que dizem respeito ao Brasil. São milhares de pessoas que são envolvidas e enredadas nessa campanha. Quer dizer, se ela mostra alguma coisa, é a cidade, é o corpo de saúde pública na relação com o contexto urbano na sua totalidade. O doente é múltiplo, o doente entra nesse filme como figurante dos dispositivos, das rotinas, das estratégias, dessa vasta maquinaria para dar conta desse vasto cenário público, ao contrário do caso da doença de Chagas, que o que interessa é a doença, e o doente, e todas as manifestações patognômicas, as manifestações características dessa doença. Então, são duas estratégias diferentes. Em filme antigo, mulher negra de longo vestido caminha lentamente de mãos dadas com crianças sem roupas. Estão em área externa de dia, e no fundo é uma floresta. O Chagas em La Sance não é um filme preocupado em deixar a câmera sobre seu objeto, deixar o objeto se apresentar. Tem um tempo de plano maior do que o que seria comum, ali, àquela altura, para um filme cine jornalístico. É um filme que parece desenvolver um outro olhar. A mulher e a criança se aproximam de uma casa. O pequeno reluta e a mãe gesticula. Pelo que eu pude perceber, o Chagas em La Sance provavelmente foi feito com uma câmera de madeira, eventualmente uma câmera como a Pateo, uma câmera que era francesa, uma câmera como a Ernemann, que era alemã, uma câmera de madeira, à manivela, rodando cerca de 16 quadros por segundo, com objetivo a focal fixa. Significava aquele trabalho do operador pegar o tripé, a câmera, botar no ombro, sair para cá, para lá, aproximar, distanciar, já que o equipamento em si não tinha essa propriedade. Feito com um filme monocromático, um filme de pouca sensibilidade, que exigia a luz do sol como iluminante, que te levava a colocar isso no exterior, por exemplo, quando tem um doente ali, meio que se apresentando, você vê que aquilo é feito ali numa área externa. Menino ao centro, de calça branca larga, família de mordadas, com outros dois meninos sem roupa, A primeira vez que o Carlos Chagas exibiu esse filme, Chagas em La Sance, pelos registros que eu tenho, foi na sessão solene em que ele recebeu o título de membro da Academia Nacional de Medicina, foi em outubro de 1910, onde é a ocasião em que ele proferiu uma conferência, na verdade, uma grande conferência, a primeira conferência dele sobre a doença que ele havia descoberto no ano anterior. Ele se dedicou nessa fala a enfatizar de uma maneira bastante especial a importância médico-social da doença, como um problema de saúde pública do interior do Brasil. Naquela noite, em outubro de 1910, a academia inaugurou as instalações elétricas, nos seus recintos, enfim, no prédio. Exatamente, então, essa dimensão simbólica da luz elétrica como um elemento não só técnico da modernidade, mas um elemento simbólico das luzes da ciência. E exatamente essas luzes foram, possibilitaram a visão de uma imagem bastante antitética em relação ao progresso. Exatamente a imagem, como o Carlos Chagas enfatizou na sua fala, a imagem do atraso. Não sei se o filme está completo, enfim, mas o que ficou desse filme mostra, basicamente, crianças e jovens, enfim, acometidos do que ele chamava como a forma nervosa da tripanocemia americana, da doença de Chagas, ou seja, pessoas acometidas de distúrbios neurológicos que se expressavam em dificuldades motoras, em paralisia, em distúrbios da fala, em distúrbios da inteligência, em retardo mental, enfim. Essa ideia de crianças e de jovens degenerados, que era o termo que se usava muito na época, é muito forte nessas imagens e também nas fotografias que o Carlos Chagas costumava usar nos seus trabalhos. Eu me lembro de uma situação que é muito recorrente no filme, que, quando acontecia, me provocava, assim, às vezes que eu vi, um incômodo e um impacto muito forte, que é a situação das crianças que caem. Quer dizer, são crianças que tentam ficar de pé, né? Eu acho que aparecem mais de uma situação. Uma delas, inclusive, o próprio Carlos Chagas coloca, a criança cai, ele sustenta a criança. E uma outra vez é uma mãe. A ideia de que essa degeneração era produzida por doenças, e por doenças evitáveis, que também era uma expressão que o Carlos Chagas usava muito, muda, né, introduz uma perspectiva muito diferente nesse debate, que é exatamente o Brasil pode ser curado. Não estamos condenados ao atraso. Podemos, através da ciência e da medicina, superar essa situação. O primeiro marco desse reconhecimento, dessa exibição internacional, dessa doença, né, descoberta no Brasil, foi a exposição de Dresden, né, 1911, onde ele apresentou, onde o tema da doença de Chagas teve muito destaque no pavilhão brasileiro, e, claro, o filme, Chagas e Laçante. Confundem toca marrom, pesquem letras pretas. Abre aspas. Os congressistas passaram ao salão de projeções cinematográficas, o qual comportava-se em cadeiras, que foram logo ocupadas, e outras tantas pessoas assistiram às exibições. Essas plateias eram absolutamente encantadas com esse universo, e aí se explica você, de repente, e ver ali, por exemplo, uma doença relativamente rara e nova, com uma doença de Chagas, ver ali, digamos assim, a apresentação do doente nua e crua, direta, você não esconder nada, você ser absolutamente franco com as plateias em relação ao tema que você está tratando. Aí se explica você ter uma recepção calorosa, você ter uma acolhida muito grande, você ter um cinema cheio para ver esses filmes, porque esses filmes faziam muito sucesso. Ali, aquela altura, no mundo inteiro, em qualquer circuito. Encontrar esse filme, que é um raríssimo exemplo de um filme científico brasileiro tão antigo, é sempre uma festa. Desenho em cores do Centro de Exposições de Dresden, em grande público, que está próximo à entrada. Em outro desenho à noite, a decoração com lâmpadas por um largo e comprido passeio cercado de árvores pelos dois lados. Sequência de fotografias com outros lugares, pavilhões e espaços que foram reservados à Exposição Internacional de Higiene de 1911. Em fundo de papel marrom com quatro dobras em cruz, sobem os créditos finais com o texto em letras pretas. A CIDADE NO BRASIL Realização Vídeo Saúde Distribuidora da Fiocruz ICICT Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde Casa de Oswaldo Cruz Ministério da Saúde Fiocruz Fundação Oswaldo Cruz Governo Federal Brasil País rico é país sem pobreza 2011 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso?